Aí, ô meninas, ô meninas que tá no baile, cês conhecem o DJ DEDA? É o DJ DEDA, é o 01BB O DJ DEDA é o cara sempre O DJ DEDA tá mandando pra tocar nos paredão O Miami deu papo, então pega a visão Que ela vai balançando, vem balançando A porra do bucetão Que ela vai balançando, vem balançando O DJ DEDA tá mandando pra tocar nos paredão Que ela vai balançando, vem balançando A porra do bucetão Eu não sou a toponoia, não tô mudada na fila Vou falar o azulzinho, que eu uso com essas bandida Maconha, uísque, lança e balinha Maconha, uísque, lança e balinha Por isso elas quer dar, os tralha que trafica Por isso elas quer dar, os tralha que trafica O DJ DEDA é o DJ DEDA é o cara sem limite O DJ DEDA tá mandando pra tocar nos paredão O Miami deu papo, então pega a visão Que ela vai balançando, vem balançando O DJ DEDA tá mandando pra tocar nos paredão Que ela vai balançando, vem balançando A porra do bucetão Que ela vai balançando, vem balançando A porra do bucetão Eu não sou a toponoia, não tô mudada na fila Vou falar o azulzinho, que eu uso com essas bandida Maconha, uísque, lança e balinha Maconha, uísque, lança e balinha Maconha, uísque, lança e balinha Por isso elas quer dar, os tralha que trafica